A gente acompanha a situação da Aoi por diferentes motivos. Primeiro, porque é uma empresa onde somos poucas operadoras, então qualquer coisa acontece no mercado, a gente sempre fica de olho. Segundo, a gente tem um relacionamento com a Aoi, um wholesale relevante, então nós temos, temos obrigação de entender o que vai acontecer na Aoi, isso já foi declarado publicamente em entrevista, a gente tem que se preocupar também com a continuidade do serviço da mesma cima do setor, e por esse motivo, quando você depois chega ao ponto do M&E, hoje a gente sempre continua na mesma posição. A Aoi antes tem que, antes de qualquer ideia, de qualquer discussão, de qualquer hipótese, tem que ser resolvido o tema da recuperação judicial, de entender qual vai ser a forma, os acionistas que vão liderar a Aoi aqui para frente. Este é um tema que a gente percebe que não se vai resolver antes deles. 3, o tema de 2018, não vai acontecer. A eventual aquisição da Aoi somente depois que resolvesse a questão. Obviamente. A aprovação do Pg79, nesse momento que a situação da Aoi se agrava, pode facilitar a situação, quer dizer, do governo entender que é necessário ter a revisão da lei geral de telecomunicações em função da agravagem? Outra vez, nesta pergunta, porque outra vez eu respondi sim, mas falaram que eu tinha comentado que eu achava que o PL aprovado era um presente para Aoi. Não é um presente para Aoi, isto eu vou declarar. Quem vai escrever isto? E se entrar assim? Vai ser cobrado. O PL é uma etapa fundamental para a evolução do setor. Como eu falei em Brasília, o PL hoje é a primeira etapa da evolução do setor. Claro, isto vai trazer benefícios para todos. Sendo uma evolução positiva para o setor, vai trazer benefícios para todas as empresas. É sim, porque hoje este, como eu falei, este hoje é como um caminhão que está travando uma autopista, que nós precisamos de uma autopista. A gente nem fala de privacidade de dados, nem fala porque temos ainda este caminhão na frente que vai a 30 quilômetros horários. Está lá, sim, vamos ver nos próximos três meses. Então, não é um tema de OIT, Telefônica, Vivo, Embradeu, é um tema do setor. A gente tem que avançar, tem que avançar porque faltam ainda os capítulos fundamentais de renovação do marco regulatório que são dependentes da aprovação do PL. Vocês estão sentindo uma renovação da economia, da base, do setor ou ainda não? Sim, eu acho que hoje a situação, tem muito otimismo que ajuda. Acho que hoje ainda temos um Brasil que tem duas velocidades. Tem algumas áreas, como São Paulo, que já está mostrando sinais de recuperação. Infelizmente, é a parte mais pobre do Brasil, que ainda está sofrendo a crise de 2014 e 2015. Rio sofre muito porque depende muito da administração pública em termos de emprego. Estas áreas que têm essa dependência do público, infelizmente, a gente percebe que ainda tem um andamento que está sofrendo, não está se recuperando. O senhor falou da simplificação tributária. O que significa, por exemplo, nessa questão, um possível aumento do Pisco Finch? Ontem o presidente da Telefônica já falou que não suporta mais aumento. Vocês também acham que se vier o aumento do Pisco Finch vai ser ruim para o setor? O setor perde mais recursos? Esse é um tema de elasticidade que a gente já demonstrou. Aumento de impostos não ajuda até o mesmo aumento da arrecadação. Porque nós não estamos mais em condição de bancar este aumento de impostos. Então, temos que repassar para o cliente. Isto se vira um aumento. Aumento de preço tem uma elasticidade negativa que atrapalha também a arrecadação dos estados e da Receita Federal. O que ele tem que entender é que tem que aplicar um pouco a regra do negócio. Tem elasticidade e tem elasticidade negativa quando você aumenta os preços. E nós não estamos em condições de bancar o aumento do imposto. Temos que repassar para os clientes. E a entrada de um player estrangeiro na OE como a China, na Telecom e outros, tudo teoria, claro, seria benéfica para o mercado brasileiro ou não? Eu acho que resolver o problema da OE é benéfico para a indústria. Porque hoje tem uma grande empresa que tem uma componente wholesale muito relevante, não ajuda o setor, desvia talvez a mesma atenção dos stakeholders da indústria sobre este tema. Então é positiva. Depois, se um acionista é melhor do outro, isso não vai entrar. Estos são temas que... Como é que ficou para vocês? Ótimo, a gente estava até comentando. Ter na Itália, um esperto do Brasil como Amos Genich, para nós é um benefício, absolutamente. Porque talvez nós sofremos no passado, eu sempre falei, China tem um ótimo relacionamento com Flávio Cattaneo. Porém, talvez no passado, eu trabalhei muitos anos na América do Sul, explicar o que acontece em um país que fica a 12 mil quilômetros é complicado. Ter uma pessoa que conhece até melhor, talvez, facilita muito. Você vai direto no assunto, não tem que... Imagina explicar a tributação do Brasil para um italiano que nem tem Estado Federal. Não tem tributos locais na Itália. Já este é um marco regulatório. Na Itália é totalmente diferente. Não melhor ou pior, totalmente diferente.